Salve, salve, simpatia! Uma ótima tarde pra você. Hoje é um dia especial. Vamos falar sobre o Jovem Aprendiz, um projeto especial que tem em Andrado. Você sabia que o jovem pode trabalhar já a partir dos 14 anos? Mas isso, nós trouxemos aqui o presidente da Fundação Alcides Moscone, que é o Jesus, que vai contar um pouquinho mais sobre esse assunto. No Veja Isso Agora, edição de hoje. Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Alô você, uma ótima tarde, um bom dia, boa noite. Importante que você está acompanhando o nosso vídeo Veja Isso Agora. O que é o tema de hoje? O Dia do Jovem Aprendiz, que é comemorado todo dia 24 de abril. E essa entrevista de hoje é especial porque nós trouxemos aqui o Jesus, Jesus Botelho de Andrade. Quem é o Jesus? O Jesus é o presidente da Fundação Alcides Moscone, que cuida do jovem aprendiz de Andradas. O Jesus você já deve ter visto pelas ruas de Andradas, pelas entrevistas, nos cursos de formação da Fundação Alcides Moscone, mas nós vamos conhecer um pouquinho mais dele. Ele que é natural de Mariana, não sabia, pensava que ele era de São Paulo, mas ele é natural de Mariana, morou muitos anos em São Paulo. Também é sócio proprietário de duas empresas em Andradas, do CCAA, que é uma escola de idiomas, e da Concerta Smart, que é uma empresa que fica aqui no centro da cidade. Também presidente da Fundação Alcides Moscone desde o ano de 2020. E ele é formado em Administração Especialista em Gestão de Negócios pela Universidade Bras Cubas. Esse é o Jesus. Bem-vindo ao Estúdio 46, Jesus. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui no Estúdio 46, né? Para trazer um pouquinho, né, do nosso trabalho, do nosso trabalho da Fundação, trazer um pouquinho do que é o jovem aprendiz, que é essa data, que é a 24 de abril, o que representa para o jovem trabalhador, né? Então, a gente está aqui para esclarecer, informar e contribuir para esse debate. Que maravilha. Jesus, estava conversando aqui com você através da Lei 10.0090. O que vem a ser essa lei? O que diz essa lei sobre o trabalho do jovem? Então, em 2000, vamos lá atrás, né? O trabalho jovem, né? O trabalho jovem, ele está na Constituição, desde 1945 era previsto o trabalho do jovem, né? Mas não tinha uma regulamentação. Nas Constituições posteriores também se falava muito do jovem, mas não tinha uma lei. Na Constituição de 1988, previa o trabalho jovem, né? Já existia o aprendiz, o SENAI, perante as convenções coletivas, né? Das empresas, dos sindicatos, mas não existia uma lei só para o jovem, né? Em 2000, né? Foi promulgada essa lei. Em 2000, dezembro de 2000, foi promulgada a Lei 10.0090, que estabeleceu o nome jovem aprendiz, né? Que nessa lei destina o quê? Que todas as empresas, a partir de sete funcionários, elas têm a necessidade de contratar um funcionário, até 5% do seu quadro de funcionários. E hoje o jovem aprendiz atende bastante o comércio de andradas? Como funciona? Hoje o jovem aprendiz não atende ainda, porque a próxima turma vai ser em agosto. A turma da fundação vai ser em agosto. Nós já estamos com a turma formada e já estamos preparando esses jovens para começar em agosto. Você disse a próxima turma. Eles têm um curso de preparação? O que eles são preparados? O que eles funcionam? O jovem aprendiz, existe vários modelos, existe essa flexibilidade, o modelo de jovem aprendiz. O modelo do Senai, que está em andradas, ele funciona como? Ele só é parte educativa, né? Não há necessidade dos menores ir para a empresa. No caso da fundação, não. A ideia é parte, um semestre, parte educacional, na educação, na formação do jovem e um ano dentro da empresa. Eles trabalham meio período e eles têm todas as leis trabalhistas que um funcionário comum tem. Ele tem direito a aviso prévio, tem direito a férias, décimo terceiro, só há uma redução do fundo de garantia. A questão do aviso prévio, só se ele terminar o contrato antes, a empresa dispensá-lo. Caso dispense, quando termina o contrato, não há também o pagamento do aviso prévio. Não tem as obrigações no encerramento de um contrato. O contrato, normalmente, é de três semestres, um ano e meio. Muito bom. Aliás, o pessoal fala, o jovem, na minha época, trabalhava muito novo. E aí dá para se colocar o jovem, então, a partir de 14 anos, sim, para trabalhar. E vale, Jesus, para uma aposentadoria? Vale o registro que esse jovem aprendiz tem? É, vale para tudo. Uma aposentadoria, vale para o seguro-saúde. Ele tem acesso a toda a segurança social que um outro trabalhador tem. Seguro emprego, seguro social, seguro saúde, tem tudo que o trabalhador tem, né? Conta com uma aposentadoria, né? Então, na verdade, a educação é um fator primordial para o jovem, né? E ajuda na formação e na qualificação do trabalho, né? Então, esse é o maior ganho do jovem, né? Ele tem a educação e, através da formação, ele qualifica no trabalho. E a qualificação do trabalho gera uma renda e um trabalho melhor, de melhor qualidade, né? Então, o pilar da Fundação Osíduos Moscônia é formar, educar, formar para melhorar a qualificação do jovem, para ele se qualificar profissionalmente, melhorar a renda, melhorar o emprego, melhorar a autoestima, ter recurso, né? A fundação, você assumiu em 2020, já é uma fundação bem antiga. Ela existe há muitos anos. Hoje, a fundação, aonde que ela atende? Como que as pessoas... Ah, eu quero colocar meu filho, está enquadrando nessa idade, quero colocar lá na fundação. Como faz? A Fundação Osíduos Moscônia está hoje debaixo da biblioteca, na UITEC. Ela atende lá, pertinho do precinho ali, eu não lembro o direito exatamente, mas a referência é boa, né? E a gente atende das sete até as dez horas da noite. Então, as pessoas podem ir lá, procurar a nossa atendente e procurar os cursos disponíveis. O curso de jovem aprendiz tem sempre a inscrição aberta. Logicamente, vai ter que esperar, vai ter que... A gente tem também, quer ter sede dele, o programa Jovem Feliz, que a gente pode falar depois do Jovem Feliz, né? É um programa interessante, ele não é igual ao Jovem Aprendiz, que não tem a questão econômica, a empresa não é confusório a empregar, mas é um projeto educacional, de formação e qualificação para o jovem. Para ele melhorar a sua qualificação, para ele ter noções básicas, para arrumar um bom emprego, ter um bom salário, né? E se preparar para o mercado de trabalho também. Está fazendo muito sucesso, viu? E os cursos que a Fundação tem feito com nossos formandos, daqui a pouquinho o Jesus vai falar para a gente sobre esses cursos. Quais são os cursos? Enquanto o Jesus vai... Eu vou dar de presente aqui um livro, Vim Política, para ele também, a revista Andradas. E quando ele vai dar uma observada, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Nós agradecemos de coração o Café Andradense. Café Andradense eleita o melhor café de Andradas. Você pode conhecer um pouquinho mais do Café Andradense no arroba Café Andradense. Só café não tem como você conhecer na internet. Você tem que ir lá no supermercado, comprar um delicioso Café Andradense, comprar, vender os melhores supermercados, fazer aquele cafezinho gostoso de manhã. Café Andradense. Clube Rio Branco ou Clube Completo? Tem artes marciais, tem clube campestre, tem informações pelo 373-115-45-riobrancocompleto.com.br. É muito importante, principalmente para o seu filho, colocar, às vezes, para aprender um Karatê, um Judô, uma arte marcial. É muito importante. Além, é claro, da academia. Colégio Junqueira. Nós agradecemos o Colégio Junqueira, que agora tem a nova metodologia Waldorf no ensino infantil. Tem também o ensino fundamental e o ensino médio no Colégio Junqueira. O telefone é o 373-1-3229. Visite o site do Junqueira, colégiojunqueira.com.br. E o livro Vim Política, a venda no Mercado Livre, eleito o melhor livro de vinhos do Brasil pela Gourmand International da Espanha. Foi finalista no World Cookbook Awards na China. Um dos melhores livros do mundo e o melhor do Brasil, eleito pela Gourmand International da Espanha. Bom, nós continuamos, eu deixei aqui em aberto para o Jesus, sobre os cursos. Jesus, os cursos hoje, o que a Fundação Alcismo Moscone oferece para os jovens? Olha, a gente tem cursos destinados a toda idade. Não é só o jovem, então. Não é só o jovem. Nós temos cursos destinados a toda idade. Então, se baseia em alguns pilares, tem a área da educação, tem a área da saúde, tem a área de administração e empreendedorismo, e tem a área de beleza. Então, a gente tem o curso, olha os cursos mais procurados. São bastante. Quais são os mais procurados? Os mais procurados, tem mais adesão. É o curso de oratória, o curso de liderança. Esse curso de liderança, especialmente, a gente formou ano passado, 170 pessoas. Olha que coisa, né? Puxa vida! Os cursos, na nossa sede, não teve como oferecê-los, porque era tanta gente, a gente procurou espaços, né? A gente conseguiu ministrar ele no CREA e também no auditório da prefeitura. Não teve espaço suficiente. Então, curso de liderança, tivemos curso de marketing digital. Muito importante nos dias de hoje. 30 horas de curso, né? Um curso que dá noções básicas, a pessoa mexer em rede social. Fazer uma página, publicar um vídeo, tratar esse vídeo, né? E, basicamente, nesse mundo aí digital aí das redes sociais, né? E a gente tem o curso de informática, básica, né? Essas turmas aí são as mais procuradas. Ela não tem, a gente não tem como oferecer muito, porque a gente só tem 12 computadores, 24, são 12 computadores, duas turmas, são 24 alunos por semestre. Então, mas chega a escrever 100 pessoas, né? O ITEC tinha os cursos exclusivos online. Ainda continua com online ou somente esses presenciais? Em parceria com algumas empresas, com o Senac, com o Sebrae, com a UIF, com a Unifeobi, né? A gente tem algumas parcerias, né? Mas, da fundação, tem o curso de cuidador de idosos, automaquiagem, tem o curso de auxiliar administrativo. E tem um curso que é muito importante, né? A gente tem muito orgulho de ter tido esse curso, duas turmas esse ano, que é o curso de eletricista predial. A pessoa sai dali aprendendo a fazer eletricidade residencial, é uma noção básica, mas o suficiente para ele trabalhar, ter uma renda, ter um emprego, né? A gente formou nesses dois cursos mais de 40 pessoas, né? Foi muito legal a parceria com a líder elétrica e com a prefeitura municipal. A gente, para aproveitar o momento, agradecer a parceria com a prefeitura, né? E a prefeitura tem, assim, ajudado bastante a fundação nesses cursos, né? Graças à parceria que a gente consegue oferecer curso gratuito, de qualidade para todos. Você falou de universidade, deixa eu mandar um abraço, pessoal da Unipinhal. Estão acompanhando aí a nossa entrevista, pessoal da Unipinhal, Ronaldo Zucquerato, pessoal lá da Unipinhal. Forte abraço, pessoal. Aliás, Pinhal, muita gente de Andrada acaba estudando também na Unipinhal, né? Isso, eu quero convidar o pessoal da Unipinhal para o dia do jovem aprendiz. Está aí, está feito o convite. O pessoal vai lá, vai ter bastante jovem lá da escola pública, e alguma pessoa da escola privada, a gente está esperando muita gente, né? É das... vai começar em torno de meio dia e meio, vai até as seis horas, né? Então dia 24 é um dia todo de ação da fundação? É, à tarde. À tarde. Começa meio dia e meio, vai até estar com muita música, teatro, dança, palestra. Lá, lá onde a gente falou, que em braço da... Esse vai ser no pavilhão. No pavilhão do vinho. Sim. É muita música, teatro, DJ. Que maravilha. Palestras, né? Palestra motivacional, DST AIDS, drogas. A Guarda Civil Metropolitana vai falar sobre segurança pessoal. Vamos ter o Senai lá, que vai fazer palestras sobre as profissões, os cursos técnicos. E a gente chama e pede aí a presença das universidades aí. Lá, está presente lá e vê o que pode oferecer para os alunos. São todos alunos, são formandos. São o pessoal mais do ensino médio, não estão falando de acima de 14 anos. 15, 16, 17 anos. O pessoal do Alcides vai estar presente, o pessoal das escolas do Edmundo. E a gente agradece muito a presença das universidades, que apoiando, oferecendo e mostrando o que tem para oferecer para esses jovens, né? Que maravilha. Então, e essa data, 24 de abril, você estava comentando, é lei. Já é uma lei municipal, foi aprovada esse ano. Essa, vamos falar da lei municipal. Eu quero falar depois como surgiu essa data. Sim, sim. De onde ela é percussora, né? O dia do Jovem Aprendiz em Andradas já era uma demanda, né? Que a fundação já estava, né? A gente já vinha conversando sobre ela, né? E a gente precisaria criar uma lei, né? Para que esse dia fizesse parte do calendário de eventos da... Da prefeitura. Da prefeitura, da administração pública, né? Então, a gente entrou em contato com os vereadores, né? E o Adilson Despachante, ele entrou com esse projeto de lei. E foi aprovado. E foi aprovado por todos os vereadores. A gente agradece ao Adilson Despachante, agradece a todos os vereadores. Agradece o... Eu não lembro de todos, mas a Rosilda, o Vinícius, né? Todos foram aprovados por Paulinho, o Luizinho, que falou muito bem lá, sabe? Igual, todos os vereadores. Igual, o Paulinho, o Flávio, né? Todos os vereadores falaram muito bem por ele. E Reginho, principalmente. Falaram muito bem do projeto e todos assinaram o projeto. Todos assinaram. O projeto é de autoria, né? Legal, do Adilson, mas todos assinaram o projeto e foi muito legal, né? Então, foi instituído dia 24 de abril. E interessante. É a primeira cidade de Minas Gerais que comemora o Dia do Jovem Aprendiz. Primeira cidade que tem a data como... De Minas Gerais. Puxa vida. Que comemora e tem uma data... Essa data, 24, de onde vem o 24 de abril? Então, de onde surgiu essa data 24 de abril, né? Em 2012, em Genebra, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, se reuniu numa Conferência Internacional do Trabalho, né? E eles começaram a discutir a crise que existia no trabalho jovem, né? O trabalho jovem, o trabalho jovem trabalhador, né? O problema de salubridade, o problema do baixo salário, da falta de registro, né? E começaram a fazer políticas públicas. E saiu um documento. Nesse documento, né? Eles colocaram que seria muito importante a criação de uma data específica para o jovem trabalhador. Então, eles estipularam o 24 de abril, em Genebra, na Suíça, em 2012, que seria o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, né? E a gente trouxemos a mesma data para comemorar o Dia do Jovem Aprendiz em Andradas. E sendo a primeira cidade mineira a ter essa data oficialmente... Oficialmente. Parabéns, parabéns. Eu conheço o trabalho do Jesus, ele que assumiu a fundação e ele já contou todo o trâmite ali de trabalhar a fundação, que já existia há muitos anos, mas nestes últimos anos a gente nota que a fundação deu um crescimento de cursos e a gente vê os frutos, né? A gente sempre acompanha a equipe de formatura, novos formandos ali dos cursos e a gente vê fotos nas redes sociais ou na TV Andradas, porque está dando frutos. Eu acho que isso que é muito importante para a sociedade andradense. É, o Jovem Aprendiz, os cursos e o Jovem Aprendiz, a gente conta muito com a parceria social, né? Que viabiliza o Jovem Aprendiz e viabiliza os cursos. A educação é o principal motor da economia, né? E a função da fundação, esse é o grande objetivo da fundação, é qualificar. E qualificar os jovens para o mercado de trabalho, né? Para ter melhor renda, melhor salário. Qualificar. E além disso, a gente tem outros projetos. A gente tem o Jovem Feliz, que é um precursor... Jovem Feliz. Isso. O que é o Jovem Feliz? O Jovem Feliz não é... Ele é diferente do Jovem Aprendiz, no sentido que as empresas não são compulsórias a contratar, né? Mas atende vários projetos. Por exemplo, a gente tem... Graças a essa parceria social com as organizações, por exemplo, o Conselho da Criança e do Adolescente, né? A gente tem alguns projetos aprovados por eles, que a gente consegue colocar em prática no Jovem Aprendiz. Engraçado, interessante. O curso de agente de turismo. A gente teve duas turmas, somando as duas turmas, deu 140 pessoas. Esse curso de agente de turismo foi uma parceria entre a Prefeitura Municipal, o Conselho da Criança e do Adolescente e a Fundação Sismo Sone. A gente... O curso era de 40 horas, 20 horas práticas e 20 teóricas e todos os alunos receberam uma bolsa para fazer esse curso. Fantástico. Então, é muito importante. A parceria social é a coisa mais importante. Ela é que turbina, ela é que transforma a sociedade. É graças à parceria social que transforma o nosso sonho, né? Que é qualificar, formar em realidade. E você está plantando a semente de um Andradas do amanhã. A gente fala, Andradas é uma cidade turística pelas belezas naturais. Maravilhosa. Mas se não tiver uma equipe preparada para atender o turista, né? E começa para ir pelos cursos de formação. Parabéns. Não, parabéns. Estou de queixo caído aqui com o trabalho que a Fundação tem feito. A Fundação Sismo Sone tem trabalhado Andradas do amanhã. Eu acho que esse é o caminho. E depois do jovem aprendiz, a gente tem os cursos de qualificação, né? Esses cursos de qualificação são cursos de informática, marketing digital. E 80, 90% das pessoas que estão fazendo, cursando os cursinhos, são jovens. Porque quando a gente fala de jovem trabalhador, do jovem aprendiz, nós estamos falando de uma gama entre 14 e 24 anos. Então, esses jovens de 22, que já passaram pela fase do... Porque, em média, o jovem aprendiz, que é o compulsório da contratação, ele, em média, é 17 anos, 16, 17 anos. Passou dessa fase, 18 anos, ele já entra no mercado de trabalho, já pode trabalhar a carga horária total. Então, não é muito foco. Mas, de acordo com a lei, de 14 a 24 anos. Então, esse jovem que entrou numa empresa e tem uma deficiência na profissão, por exemplo, de marketing, de informática... Ele já vai aprender. É, na oratória, na liderança, na administração, né? A gente está ali para formar. E a gente, graças a Deus, é uma... Há uma procura muito grande para o curso. A gente não consegue atender todo mundo, mas a gente atende uma boa parte. A gente já vem formando todo mês. Aí, é três, quatro cursos que a gente vai entregando certificado. Eu nem sei, de fato, quantos certificados eu entrego aí por mês, mas é bastante, hein? Que maravilha! Fundação Alcides Moscone, jovem aprendiz, jovem feliz. São vários projetos. Você sabia? Você conhecia todos esses projetos? E ainda, dia 24 de abril, é o dia do jovem aprendiz. Fica aí, mais uma vez, o espaço para você fazer o convite para a população de André. Está todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Não é só para jovem, não, hein, gente? Mas a ideia mesmo, gente, é mostrar e chamar a atenção da população, dos parceiros sociais, investir no jovem, não esquecer do jovem, que o jovem trabalhador é o futuro. É o futuro sempre, né? As empresas dependem do jovem, a força de trabalho, o capital humano jovem, ele é muito importante numa sociedade, né? Então, a gente tem aí na fundação, pelo menos aí, em torno de 80, 90 jovens, sempre em atividade, no jovem feliz ou no jovem aprendiz, né? E ligue lá na fundação, se você é empresário que quer contratar um jovem qualificado, sabendo informática, sabendo o básico de marketing, sabendo se comunicar, sabendo atender um telefone, tem muitas qualificações, né? E liga para a gente lá, que nós vamos oferecer um jogo de qualidade. Qual que é o telefone lá da fundação? Eu não tenho... Nós vamos colocar, vamos colocar depois na descrição, no YouTube, a gente coloca a descrição, o telefone da fundação. Mas, qualquer dúvida, entra na página da fundação lá, no Instagram. Tem no Facebook, tem Facebook ou Instagram? Tem Facebook, tem Instagram. Todo dia nós compartilhamos cursos lá, a agenda dos cursos. Toda vez que há uma turma começando, a gente coloca lá. Mas, gente, mesmo não começando, vai lá, faz a inscrição do curso que você quer, porque a boa procura é tão grande que não dá nem tempo de a gente colocar lá. Quando a gente vai colocar, já preencheu as vagas. Preencheu as vagas. Qual que é o limite? Você falou que tem de acordo com os computadores, né? O curso de marketing digital são 12 vagas. O curso de informática são 24 vagas, são duas turmas. O curso de liderança, a gente limita a 25, mas sempre o ultrapasso se limite, a gente procura outro lugar para atender todo mundo. O curso de oratória é limitado para 20 pessoas, porque tem exercício prático, né? Então, ele limita para 20 pessoas. E o curso de... Na média, os cursos são 25 vagas, né? E a gente está ali para atender a todos. A missão da fundação é atender a todos com qualidade, né? Podendo pagar ou não. No caso da fundação, todos os cursos, né? Desde 2020, são todos gratuitos, né? Essa parceria com a Prefeitura Municipal, com os parceiros sociais, tem proporcionado a todos um curso gratuito, de qualidade, com professores de qualidade, renomados, né? E a gente está aí para ajudar, formar, contribuir para o crescimento de Andrada, contribuir com as empresas, contribuir com o progresso de Andradas, na área de turismo, educação, saúde, área industrial, né? E a gente quer cada vez mais. E outra coisa, eu estou esquecendo de falar do curso de Código de Costura. Sim, já vi já. O Código de Costura aí é um curso muito importante, né? Ela foi uma iniciativa do setor de turismo, da Cassinha, do setor de turismo da Prefeitura, junto com a Média e a Margot. Eles sonharam esse curso. Funcionou bem? Eles sonharam, é. Eles sonharam esse curso aí. E a Fundação, na implementação das máquinas, ela não participou. Mas na hora da formação, que é a verdadeira missão da Fundação, ela participa, ela dá o curso. Hoje tem as máquinas lá, tem as máquinas de costura. Tem 14 máquinas de costura. São 14 alunos, são duas turmas de 14. Nós formamos já 20, nós formamos 24, entregamos em fevereiro, que parece, 24 certificados. Agora, em abril, nós vamos entregar mais 24 certificados. Nós já formamos 48 costureiras. Preparadas já para o mercado de trabalho. Preparadas para o mercado de trabalho. E uma coisa interessante, no dia da entrega do certificado, elas vêm com a roupa que elas mesmas confeccionaram. Uma coisa muito interessante, né? Então, a gente tem que agradecer a Prefeitura Municipal, tem que agradecer os parceiros sociais, tem que agradecer o setor de desenvolvimento de Andrada, tem que agradecer também a parceria que a gente tem. Não pode esquecer da Dora, né? Que ela dá sessão de curso da Prefeitura. Ela é a área técnica da Prefeitura, que ajuda lá na Fundação. É sempre parceiro com a Fundação. Então, a gente só fica satisfeito e alegre pelo resultado, né? Pelo resultado, a gente conseguiu, em dois anos, sanear toda a Fundação, transformar ela numa instituição que forma, que ajuda, que educa. E a educação é a saída para tudo, né? Agradecendo aqui a Mariane, que está nos bastidores. Aliás, a Mariane, ela que está no comando do equipamento, ela é costureira por hobby também, viu? E ela já anotou aqui o telefone da Fundação Alcides Moscone, que é o 3731-3208. É o telefone da Fundação Alcides Moscone, para você entrar em contato, saber mais informações sobre os cursos, 3731-3208. Telefone da Fundação Alcides Moscone. Geás, parabéns pela Fundação. Os cursos de beleza, o que tem de curso de beleza lá também? É um curso bastante procurado. O que a gente tem trabalhado bastante é o automaquiagem. A pessoa, né, a pessoa quer se maquiar para sair, passear, sair com o namorado, sair com o marido, né? Não só para ganhar dinheiro, mas também para automaquiagem. Mas abrir essa porta, né? A gente abre a porta para a pessoa, para dizer, olha, você vai aprender a fazer maquiagem em você mesmo, né? E daqui a pouco você está fazendo os outros, né? É uma forma de iniciar, né? Logicamente, ele sai dali sabendo o básico de maquiagem, né? E esse curso dura cinco dias, né? E abre essa porta, né? Para as pessoas aprenderem a se maquiar. É um curso muito procurado. A gente atende aí, em média, não pode ser muita pessoa. Então, esse curso é limitado a dez pessoas, né? A gente já teve, ano passado, a gente teve um curso de automaquiagem. Esse ano, a gente já teve outro, já terminamos esse curso. O Géssica é um grande amigo. As portas abertas aqui do Estúdio 46, seja para parcerias, para informações, para a população. Sempre que quiser, as portas abertas aí. Parabéns pela iniciativa, né? Nesses anos à frente da Fundação. E pelo dia 24 de abril agora, que vai ser o dia do Jovem Aprendiz, mostrando um pouquinho mais das caras da Fundação Alcides Monscone. Obrigado pela presença, Géssica. Eu que agradeço. A Fundação Alcides Monscone agradece muito a você por esse espaço, por divulgar os cursos, divulgar o nosso trabalho e divulgar a data de 24 de abril, que é uma data muito importante para o Jovem Aprendiz de Andradas. Nós recebemos o Jesus Botelho, ele que não é andradense, é natural de Mariana, mas traz Andradas até no nome. É o Jesus Botelho de Andrade. Ele que é o presidente da Fundação Alcides Monscone. A você, um forte abraço. Sempre vídeos ao vivo aqui no Facebook. E estreia toda quarta-feira, 8 da noite, tem vídeo novo no nosso canal no YouTube. Forte abraço e até a próxima. Se Deus assim o permitir. Tchau, tchau, gente! Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46, em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista. Tchau, tchau, tchau!